para você que o Tribunal Superior Eleitoral caçou hoje os mandatos do prefeito, também vice-prefeito da cidade de Brusque, em Santa Catarina, eles que são Ari Vequi e Gilmar Dorner, por abuso de poder econômico nas eleições de dois mil e vinte. Nesses julgamentos, os ministros também decidiram que Luciano Hang, a gente tá bem acostumado com o rosto dele aí, a gente tá vendo Luciano Hang na sua tela, ele que é dono das lojas Havan, vai ficar também inelegível por oito anos ao lado dos políticos de Santa Catarina. O TSE foi acionado sobre esse caso pelos partidos Podemos, também pelo PT, o PSB, o PV, que alegaram irregularidades na disputa pela Prefeitura no interior de Santa Catarina. Entre as ações que teriam violado a legislação eleitoral, estão aí a utilização das lojas Havan, do Luciano Hang, na cidade que deixariam aí a disputa desigual no interior de Santa Catarina. Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Alexandre de Moraes, disse o seguinte, abre aspas, houve utilização de toda a estrutura das lojas Havan na campanha eleitoral, houve também um flagrante e uma flagrante ostensiva quebra da igualdade das chances entre os candidatos, fecha aspas. Ele fala também que a maioria do plenário do TSE foi seguindo o voto de Alexandre de Moraes e reconheceu a irregularidade das condutas dos três envolvidos nessa ação. O plenário decidiu, então, por essa, né, foi em comum com essa decisão por cinco votos a dois, decidiu por essas penas, portanto. Exatamente.